Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai fazer uma análise aqui no Audi RS7. Vamos ver se esse carro aqui é interessante para a gente fazer gameplay ou até mesmo levar para o modo online. Eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro e depois a gente vai testar ele contra alguns modelos que a gente já testou em outros episódios. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva. Na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5. Se você quiser participar das nossas corridas online, é só você aparecer lá na Twitch. O link da Twitch está aí na descrição também, beleza? Beleza, estamos aqui na parte de aprimoramentos. Aqui na parte de conversão, troca de motor, melhor opção para esse carro aqui. Engraçado que o motor V10 deixa ele com a manobra melhor. Eu acho que é porque o motor V10 deve ser um pouco mais leve. Então com o motor V10 ele ficou com a velocidade bacana e com a aderência melhor. Esse carro aqui eu não recomendo colocar ele na classe S1 porque o nível de aderência dele não chega bem até lá. Se você não manja nada disso, na descrição do vídeo dá uma olhada na lista de dicas. Motor V10, tração nas quatro rodas. Esse carro tem que ter. Ele é tração nas quatro rodas. O bom é que fica mais estável com a arrancada muito boa. Aspiração aqui a gente vai deixar original. Aerodinâmica e aparência. Para-choque. Eu estou utilizando o para-choque da ABT. Eu quero deixar esse carro bem esportivo e aproveitar ele no modo campanha. Então eu vou colocar aerofólio. Eu estou utilizando o da ABT também. O do Forza, meu irmão. Se você colocar o do Forza, você vai ter mais aderência. E você viu que o nível dele, ele classe A abaixou. E dá para você colocar outras peças. Mas, mano, eu não vou colocar o aerofólio do Forza. Deixe aí nos comentários se você acha que é pelo menos aceitável. Eu acho simplesmente que é um crime. Eu, minha opinião, colocar esse aerofólio do Forza. Eu vou deixar da ABT. Deixe nos comentários aí. Tem uma original, né? Que baixa um pouco a aderência dele. Mas melhora muito a aceleração arrancada. Até frenagem melhora, né? Não faz muito sentido, mas melhora. Mas eu coloquei esse detalhezinho. Se você quiser tirar, fica até um quilo mais leve. Para-choque. Eu estou utilizando o para-choque da ABT. Que ficou muito bonito, né? Tem detalhes de fibra de carbono. Eu estou vendo que vem um escapamento também. No caso aqui, ele deveria ser mais leve. Mas aqui ele veio mais pesado. Esse para-choque da ABT, para-choque, ele tem detalhe de fibra de carbono. E o escapamento, com certeza, esse escapamento aqui deve ser um escapamento mais leve, né? Mas o Forza não calculou isso. Saia lateral. Só tem um detalhezinho ali no canto, né? Um detalhezinho ali de fibra de carbono. Teoricamente, deveria melhorar, mas aqui não melhorou. Pneus e aros compostos de pneu. Esse carro aqui está utilizando pneu de rally. O pneu original dele, a gente tem uma aderência muito baixa. Esse carro aqui veio com uma aderência muito baixa. Eu até fiz uma reclamação no Twitter falando para os desenvolvedores e para a Playground Games que os carros estão chegando para a gente com uma aderência muito baixa, mano. Esse carro aqui está com uma aderência de classe B, você está entendendo? Aí eu tive que colocar esse pneu aqui para ele subir o nível de aderência, né? Esse pneu de rally é muito bom. Largura de pneu dianteiro não coloca. Largura de pneu traseiro dá para colocar no máximo. Largura de pista traseira pode colocar no máximo. Largura de pista dianteira não dá para a gente colocar, senão ele vai para a classe S1. Eu não quero deixar esse carro na classe S1 porque vai ficar mais difícil de controlar. Estilo de aro, como você está vendo aí, é original da Audi. Conjunto de transmissão, eu coloquei a embreagem de corrida. Eu coloquei a transmissão de corrida. Linha de transmissão está na esportiva. Diferencial, eu estou testando esse diferencial de rally para carros que tendem a sair de traseira para ver se eu tenho um controle melhor dessa saída. Mas é só um teste. Plataforma e controle. Freio original da Audi, não coloquei nada. Suspensão, você pode colocar de corrida. Barras estabilizadoras, pode colocar na dianteira e na traseira também. Isso ajuda na manobra. Reforço no chassi, não. Geralmente eu coloco em tração traseira para dar estabilidade. Redução de peso, deu para a gente colocar redução de peso esportiva. Esse carro está com 1.821 kg. É um carrinho bem pesado. Ele tem até uma potência bacana. Ele está com 637 de potência. Nível de aderência dele só é a 97 km por hora, que eu não curti tanto. Aqui na parte do motor, só deu para colocar aqui. Coletor de admissão, coloquei esse de esportivo, se não me engano, a segunda opção. E deu para colocar o escapamento de corrida. Se você tirar todo esse kit de aerodinâmica que eu coloquei, provavelmente ele deve ficar um pouquinho mais leve. Aí dá para você até fazer outras alterações. Mas eu quero manter esse carro com essa originalidade aqui, para a gente curtir o design dele. Cara, eu vou testar o nosso carro nessa pista aqui, que ele é um sedã pesado. E a gente tem um tempo aqui com a BMW M8. Vamos ver se ele consegue competir contra ela. Vamos entrar aqui, modo rivais. A classe do nosso carro é classe A. Melhor opção, não tem como. Aperta Y aí. Vamos buscar o tempo que a gente virou aqui com a BMW M8. Vamos ver se esse carro consegue competir contra ela. Já selecionei meu fantasma. Vamos lá pegar o carro. Vamos lá. Esse carro aqui, eu lembro que a última vez a gente fez aqueles testes de análise com o Golf. Está bem próximo da BMW. Está passando dela. Será que ele é melhor que a BMW M8? Deixa aí nos comentários se você já sabia que era ou não. Uau! Que fino que eu tirei de checkpoint. Ó, deixou a BMW M8 lá atrás, né? Mas esse carro aqui, eu acho que ele não bate o tempo do Golf não, tá? Mas você nem se compensa a gente... Opa! Fazer essa comparação. Essa pista aqui, eu quase não corro nela. Eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo aqui, porque a gente já dá uma treinada, né? Carrinho bom. Melhor do que a M8, tá? É, em questão de desempenho. Vocês viram o preço desse carro aqui no Brasil? Eu dei uma pesquisada, né? Um milhão e duzentos mil, cara. Ele custa 166 mil dólares, se eu não me engano. Convertendo direto, uma conversão direta deve dar na casa dos oitocentos e oitenta mil reais. Conversão direta. Só que aí tem a questão dos impostos e tudo mais, né? Aí ele vai pra um milhão, um milhão e duzentos. É grana, né, cara? Eu vou falar pra você. Eu acho que um Porsche... Eu não sei, né? A última vez que eu vi o preço de um Porsche 911 aqui no Brasil, eu vacilei ali atrás, ó. Na casa dos seiscentos, mil reais, um Porsche 911. Eu prefiro um Porsche 911. Apesar que esse carro aqui é lindo, né? Mas, por exemplo, eu compraria um Porsche 911 e um Jetta vermelho dentro solar e pronto, hein? O Jetta pra dar o rolê e o Porschezão aí é só pra desfilar mesmo, né? Final de semana, algum evento especial. E o Jetta pro dia a dia, né? O Jetta é bonito, cara. Eu não sou muito fã de sedã, não, mas aquele Jetta eu teria ele fácil, porque o carro é embaçado. Beleza, a gente bateu o tempo dessa BMW, dava pra melhorar um pouco mais, né? Vamos ver a diferença de 1.4 segundos. Cara, a gente tem um tempo aqui que é com um hatch, tá? Então, eu acho que vai ser complicado, porque é um golfão, né? Vamos ver de qual que é aqui. Deixa eu entrar no evento aqui. Rivais, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like. Você foi desconectado pra variar, né? Vamos olhar aqui, cadê o tempo do golf? Ah, aqui, ó. Golf R 2021, é o novo, né? Golf R 2021. Já selecionei o meu fantasma, que eu virei o tempo aqui. Vou pegar o carro. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue bater o tempo desse golfão. É um golf R, né? Arrancada do golf é isso aí mesmo, você tá vendo aí. A arrancada do golf é braba, braba. São poucos carros que tem essa arrancada aí. A vantagem dele é essa, que ele pega e vaza. Aí, se você não errar nenhuma curvinha, aí você consegue buscar, ganhar a corrida de golf, né? Eu espero que esse golf eu tenha errado alguma curva aí, pra gente conseguir aproveitar e passar ele, né? Essa aqui eu errei junto com ele. Ai, ai, quase que eu bato. Opa, aqui ele errou, porque eu encostei muito. Aqui eu vi que ele errou. Boa. Ah, então esse tempo meu aí não foi uma hot lap mesmo, não. Vamos tentar ganhar esse golfão aí. Aí, aí, hein. Vamos, vamos. Se não for manual com o embreagem aqui, não vai não, velho. Tem que ser manual com o embreagem aqui, pra manter a aceleração, o giro alto o tempo inteiro, ó. Giro alto, giro alto. Só no vermelho. Acelera devagar. É um carro assim, dá pra levar pro modo online. Se ninguém tiver apelando, né, e você... Largar bem. Pegar um lobbyzinho aí com os caras distraídos, vai. Dá pra tirar onda. Ontem eu tirei onda em live com esse carro aqui. Motorzinho V10. O motor original dele é massa, cara. O Forza Falaio, a gente melhorou o som dos carros. Os sons são mais reais. Aí, beleza. Chega no jogo, você tem que colocar o V10. Você tem que tirar o motor original com o som perfeito. E você tem que colocar um V10, senão o carro não anda. Aí, beleza. Esse kit aqui da ABT. Eu comentei hoje lá no Twitter. Fiquei indignado. Por que que os desenvolvedores não colocam o mesmo nível de aderência nesse para-choque desse carro? O mesmo nível da aderência do para-choque do Forza, cara. É uma coisa tão assim, mano. Simples. Ah, não. Tem que colocar o aerofólio do Forza pro carro andar bem. Então, não precisa trazer esse aerofólio pra cá, esse para-choque. É uma coisa. Conseguimos bater esse tempo aqui. Mas, eu acho que o Golfão poderia ter virado a volta melhor. Essa volta desse Golfo deve ser de online. Vamos ver o tempo que ele conseguiu. Que carro lindo, hein? Arrancou dois segundos. Ah, esse Golfo aí andou lendo, viu? Cara, essa pista aqui, a gente tem um tempo daquele Golf que tem uma manobra absurda, né? Dá pra ver que tem muito mais manobra do que esse carro. Mas, a gente pode aproveitar nessa reta que tem aqui, que a gente sabe que esse carro tem uma reta boa, né? Então, vamos entrar aqui. Modo rivais. Ó, disseram que ia tirar essa mensagem de você for desconectado. Nunca tira, né? Isso é incrível. Aperta Y. Vamos ver aqui o tempo meu. Golf R 2010. É aquele com o novo body kit, né? Cadê? Aparece aí. Cadê? Cadê? Aqui. Bora. Beleza. Vamos lá. Depois eu tenho que mostrar a configuração de tunagem, né? Vamos lá. Vamos lá. A arrancada desse Golfo, dos Golfo, né? Assusta, né, mano? Mas, esse carro aqui, eu sei que tem muito mais sinal do que esse Golfo. Esse carro aqui, eu coloquei numa pista ontem. E ele bateu trezentão fácil. Mas, ele demora, né? Porque, ele tem pouca... Ele tem muito peso, né? E, pra extrair o máximo de potência. Nossa. Haja torque, viu? Vamos lá. Deixa eu bater ele. Acho que eu peguei o tempo, hein? Vamos. Concentração, porque essa volta aqui... Nossa, eu tive que tirar o dedo duas vezes o acelerador, senão não vira. Ok, Golfo. Eu só quero uma coisa, velho. Eu quero carros mais fáceis de controlar. Porque, velho... Chega o momento da série que eu não vou conseguir bater o tempo dos carros mais, não. Isso, perde o cheque. Pra que frear aqui, velho? Meu Deus. Beleza. Lembrando que tá tendo série do Horizon 1 aí. O nono episódio, tá? Cara, esse tempo aqui, irmão... Quer treinar? Pega essa tunagem que eu vou compartilhar depois desse vídeo. E tenta bater esse tempo aqui, velho. Porque eu vou falar pra você. A última vez eu passei bala. Agora, quanto? Quinhentos milésimos. Deixa eu mostrar a configuração de tunagem pra quem quiser copiar depois aí. E fazer alguma alteração pra tentar bater esses tempos aí que eu fiz, tá? Tá aí pra você. Lembrando que na descrição tem vídeo detalhado sobre isso aqui. O que mais tem no canal é de tunagem. Se você já quer baixar a configuração, já vou deixar compartilhado pra você. Olha, o nosso carro é muito bom, cara. Mas você não pode errar praticamente nada pra você extrair um bom desempenho aí. Principalmente no modo online. No modo de campanha, esse carro aqui é muito bom também. Eu gostei da manobra dele. Mas poderia ser melhor, né? A gente poderia ter a opção de colocar ele na classe S1. Mas eu tô reclamando pros desenvolvedores. Porque os carros tão vindo sem aderência nenhuma. Tem que ficar preso na classe A. Mas ele deveria ser um S1. Haja overclock pra você conseguir extrair o máximo de desempenho desses carros que estão chegando pra gente aí. E por falar em overclock, meu link tá na descrição. Se for comprar, use o meu cupom, beleza? Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo.